E na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil deflagrou a Operação Aparecida. O objetivo é combater crimes contra o patrimônio na região do município de Imaral, no noroeste do estado. Durante a ação, 13 pessoas foram presas. Os policiais cumpriram 8 mandados de prisão e 22 mandados de busca e apreensão em 10 municípios. As investigações tiveram início em janeiro deste ano, a fim de desmantelar uma organização criminosa que praticava roubos em residências e propriedades rurais. Também está sendo investigada a participação de um policial militar. Durante as buscas, foram apreendidas 14 armas longas, 6 revólveres, 2 pistolas, munições e celulares, além de outros produtos com suspeita de serem roubados.